É assim, como eu te falei, nosso negócio é um bate-papo, é bem tranquilo, então não é só de pergunta e resposta não. Primeiro, eu vou pedir para você se identificar, seu nome, sua data de nascimento, sua filiação, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, pode falar. Nós estamos gravando. Já começo com o... Com o seu nome. Américo dos Santos. Certo. Qual que é a data de nascimento? 30 de 11 de 45. 30 de 11 de 1945. Está com que idade? 73. 73, beleza. Você nasceu aonde? Mineiros do Tietê. Ah, conheço lá. São São Paulo. Perto de Jaú, né? Hum. Mineiros do Tietê. Qual que é o nome dos seus pais? Ernesto dos Santos? Ernesto dos Santos. Maria Maciel dos Santos. Maria Maciel dos Santos. Meu Deus. Maria Maciel dos Santos. Sua estado civil? Casado A esposa? Vandermira de Oliveira Santos Vandermira? Vandermira Ah, Vandermira Vandermira Oliveira Santos Oliveira Santos Filhos, netos, quantos? Dois filhos Dois filhos Qual que é o nome deles? Ernesto Edson dos Santos Ernesto? É Ernesto Edson dos Santos Ah E Antônio Eduardo Jesus dos Santos Sem netos Não tem netos? Não Ah, tá, tranquilo Não tem menos Ah, tá, tranquilo Ad�a E Danio